Comigo aqui. Comigo aqui. Olha, hoje pela manhã, o delegado Wilton Duarte da Regional de Itabaena reuniu a imprensa para falar sobre a prisão de Douglas, o homem que matou o filho de quatro meses de idade. Crime registrado na cidade de Areia Branca. Ele foi preso em Aquidaban. Eu estive hoje pela manhã com o delegado, uma coletiva em que ele narrou para todos os jornalistas a prisão do assassino. Põe na tela. A polícia deu uma resposta rápida à sociedade ao prender Douglas Rael Igóis, o homem que matou o próprio filho de quatro meses de idade na cidade de Areia Branca. O delegado Wilton Duarte e sua equipe da Regional de Itabaena prendeu Douglas ontem à tarde na cidade de Aquidaban. Ele ainda tentou fugir pulando pelos quintais, subindo em telhado, mas a polícia fez o cerco e levou o Douglas para Itabaena, onde ontem à noite ele prestou depoimento à polícia. Se manteve calado o tempo todo, estava acompanhado de um delegado, não quis falar, mas em off ele conversou com o delegado e deu várias versões. As investigações continuam de acordo com o delegado Wilton Duarte, que hoje falou para a imprensa aqui na Secretaria da Segurança Pública. A partir da repercussão que o caso tomou, a gente recebeu várias denúncias, vários discos de denúncias. Alguns a gente facilmente descartava, alguns eram bem vagos, outros foram checados. E um discos de denúncia mais robusto dizia que ele já vinha aqui da Ban, na casa de familiares. Então fomos verificar essa denúncia ontem, no final da tarde, e encontramos a residência, a denúncia fazia menção. E realmente ele estava nessa casa, ele fugiu, ele conseguiu fugir pulando os telhados vizinhos, mas a gente conseguiu cercar e ele finalmente se entregou. Ele estava em um estado de confusão mental, querendo se matar, dizia o deputado que queria se matar, mas que dizia que estava sendo acusado injustamente. Então a gente conversou com ele informalmente, ali na detenção dele recente, ali na viatura. Ele admitiu, primeiro para mim, que havia estado um cascudo na criança. Em segundo momento, ele disse que involuntariamente ele bateu a mão com o punho fechado, com a mão fechada na cabeça da criança, após a mãe ter jogado a criança em direção a ele. Ele não disse em nenhum momento que a criança bateu na parede, nem bateu no chão. Essa versão foi uma versão dada pela criança de 8 anos, que é filho da mãe, da vítima, que seria irmão. E que ele, essa criança que viu o bebê sendo arremessado na parede. Com a prisão do Douglas, a gente vai dirimir algumas dúvidas, através de acariações. A gente não descarta fazer uma reprodução simulada dos fatos. Mas, assim, o que é fato é que o Douglas, a limite que agrediu o bebê, né? O bebê morreu de traumatismo crânio encefálico, uma hemorragia decorrente de TCE. Então, a gente vai dirimir algumas dúvidas com relação ao horário, relação a onde o bebê dormiu. Porque o Douglas disse que o bebê dormiu no quarto do irmão. E a mãe disse que o bebê dormiu na cama, né? Então, algumas dúvidas que faltam a gente sanar no inquérito e concluir nos próximos dias. Ela foi agredida? Não tenho suspeita com ela. Não, ela não foi agredida. Ela chegou a relatar, eu acho que para a imprensa, algumas agressões nas costas, entendeu? Mas a escrivã, quando a ouvi-la formalmente na Delegacia de Aérea Branca, ela acabou admitindo que essas agressões foram decorrentes de relação sexual. Entendeu? Então, ele não agrediu ela fisicamente com... Delegado, de forma simplificada, a gente tem três versões, então, nesse caso. Temos três versões. O que é incontroverso é que eles beberam o dia todo. E o que falta dirimir é realmente até que horas eles beberam. E onde a criança realmente dormiu, né? Ela... Porque existe uma dúvida com relação ao modo, né? Porque só o irmão da vítima, vamos dizer assim, a criança de 8 anos, é que afirmou ter visto o pai arremessando a criança na parede. Então, só a criança viu isso. A mãe disse que estava realmente dormindo, que foi dormir, né? Que ou acabou desmaiando, a gente não sabe. E o Douglas admite uma agressão que, segundo ele, teria sido uma involuntária, né? Então, é fato que a criança morreu de traumatismo craniocefálico. Isso é fato. Outra versão de que, depois de morta a criança, ele vestiu a criança, colocou o sapato e colocou a criança no carrinho de bebê. É, existe essa divergência também, né? A mãe, quando acordou, ela... Isso foi uma versão... Isso foi o que o Douglas falou pra gente. A mãe, quando acordou, ligou para o Douglas, né? E disse que... Douglas, você esqueceu o ventilador ligado e a criança está sem roupa. E a criança está gelada. Até então, ela não disse que a criança estava morta. A criança está roxa, gelada e com frio. Foi o que ela disse pra ele por telefone. E o Douglas disse, não, eu não lembro de ter deixado a criança sem roupa. A gente não sabe ainda, realmente, se foi o outro irmão dela que tirou a roupa, se foi a própria mãe, né? Se realmente a criança foi deixada assim, sem roupa. Isso também falta sanar. E num segundo momento, logo em seguida dessa ligação, a mãe ligou novamente, dizendo que a criança não estava respirando. Então, é como se ela tivesse realmente percebido depois que a criança estava morta. E aí ela se desesperou, saiu na rua, pediu ajuda. E a vizinha começou a se comunicar e chamaram a polícia e essa multa. O Douglas manifesta algum tipo de arrependimento? Ele disse várias vezes que queria se matar, mas disse que estava sendo acusado injustamente. Entendeu? Ele disse que a chora não era bem assim, né? Mas, formalmente, de uma forma que, já que ele alega inocência, ele, apesar de ter fugido, né? Ele fugiu. A gente, quando abordou ele na casa, ele tentou fugir novamente. E quando foi interrogado formalmente, na presença do advogado, ele manifestou o direito de ficar em silêncio. A polícia, até o momento, além do Douglas Raeli, ouviu Ana, a mãe do garoto, e também o filho dela, de 8 anos de idade, que estava acordado e viu quando o Douglas arremessou o pequeno... A história...